Fala meus underchefs, começando mais uma receita nesse canal que veio pra descomplicar a cozinha pra vocês e hoje a gente vai descomplicar o cupim. Sempre esqueça na abertura dizer meu nome, eu sou o Gabriel e vocês são os underchefs e bem-vindos ao canal. Vamos fazer hoje um cupim e o cupim é um dos pratos da nossa série de receitas clássicas brasileiras e aí muita gente pode até pensar, nossa, mas é só o cupim clássico brasileiro? É. E eu digo mais, o cupim não só é um clássico brasileiro, como é um corte que nós deveríamos nos orgulhar até mais porque é uma maravilha, cheio de sabor. Então o que a gente vai usar hoje? Um cupim, uma bolinha aqui de cupim. Você pode achar refrigerado ou congelado, tá? Mas acha fácil, um corte que é barato. Duas colheres de sopa de manteiga, eu coloquei ela 10 segundinhos no micro-ondas. Sal e páprica defumada. Eu tô usando um sal aqui temperado, é um sal daquele tipo sal de parrilha, que é o sal que os argentinos se chamam de entre fino, que é o sal entre o grosso e o fino, que é o conhecido sal de parrilha, o sal ideal pra churrasco, que tem uma granulometria um pouco maior do que a do sal fino e menor do que a do sal grosso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos. E esse sal que eu tô usando aqui, ele já é temperado. Então ele é temperado com alecrim, alho e cebola. Tudo desidratado, então tem um super aroma, um super sabor, o que vai me facilitar muito de eu não precisar picar alho, nem picar cebola, então a gente vai ficar numa coisa fácil. E eu vou usar a páprica defumada por quê? Porque eu uso em todas as receitas, você vai dizer. Pode ser, pode ser que sim, mas na verdade é porque a gente vai fazer um cupim que eu quero ter um toque defumado, eu quero que ele lembre uma história do churrasco sem usar nada de churrasqueira. E é isso daí. E papel alumínio, importantíssimo. Papel alumínio e forno são dois ingredientes importantes aqui da nossa receita. O papel alumínio que ele vai cozinhar e manter o cupim ali todo fechadinho num bolso de sabor. E o forno 160 graus já pré-aquecido. Tá sempre que a gente falar de forno, de tempo de forno e tal, sempre pré-aquecido. O que que eu vou mostrar? Deixa eu mostrar pra vocês o cupim aqui. Muita gente não conhece o cupim, nunca viu o cupim cru. Eu vou mostrar pra vocês por dentro o cupim, ó. Vou cortar ele no meio aqui a peça. E vocês vão ver que coisa linda que é o cupim. Olha isso. Esse é o cupim. Essa carne super marmorizada, absolutamente linda e cheíssima de sabor. E rica em colágeno, rica em gordura e riquíssima em sabor. Em 2019, não precisa contar, né? Há pouco tempo atrás, veio um chefe mexicano, muito amigo meu. A gente morou junto na Espanha, trabalhou junto em um monte de restaurante. E ele veio pro Brasil e a gente, putz, foi rodar, né? Levei em um monte de restaurante pra provar a comida brasileira e tudo mais. E, curiosamente, a gente tava num mercado e ele bateu o olho numa peça de cupim e falou assim, nossa, o que que é isso? É o aguil? É coube bife e tal? Eu falei, não, é cupim. A peça, por acaso, também tava cortada? Então, ele viu todo esse marmoreio e falou assim, meu, o que que é isso, né? Eu falei, cara, isso é cupim, é um corte bem típico brasileiro, porque é um corte que é típico do boi zebuíno, que é esse boi nosso brasileiro que tem a corcundinha, né? O cupim, ele é o cangote do boi, né? É essa bolinha que fica atrás do pescoço do boi zebuíno e do boi típico brasileiro. Ele ficou super entusiasmado, achou um negócio super legal. A gente foi num restaurante depois e eu pedi o cupim pra ele. E não foi num restaurante de churrascaria e tal, era um restaurante mesmo de comida brasileira, mas que tinha cupim lá, que servia com farofa de milho, etc. E ele ficou encantado. Eu falei, pô, se o mexicano ficou louco no cupim cru e no cupim assado, pô, a gente precisa dar mais valor pro cupim aqui no Brasil. Eu acho que muitas vezes é uma carne que não é tão valorizada, não é tão apreciada e que é carregada de preconceito. E o jeito de fazer ela é muito simples. Primeiro eu vou salgar ela. Eu tirei o cupim, tá? Mais ou menos meia hora antes da gente começar a mexer. Então ele vai começando a pegar temperatura ambiente. Gente, vocês sabem que carne vermelha em geral, a gente não quer trabalhar ela muito desde o frio, né? A gente prefere trabalhar ela mais ou menos temperatura ambiente, é sempre melhor. E eu vou colocar esse nosso sal temperado. Se você não tem o sal temperado, faça o seu. Se você não quer fazer o seu, pode usar o sal normal, tá? Se você for usar sal fino, aí eu prefiro que você use só no final. Aqui o sal que a gente tá usando aqui, ele vai penetrando aos poucos na carne ao longo do cozimento, tá? O sal fino, ele entra de uma forma muito mais agressiva. Então a gente basicamente faz isso daqui. Temos o nosso cupim com sal. E eu gosto de pôr sal na carne antes, porque o sal vai penetrando ao longo do cozimento e esse sal temperado vai penetrando o sabor. Então temos aqui, perfeito. E aí a coisa mais simples do mundo. A gente vai pegar o papel alumínio, vai abrir ele aqui e vamos colocar uma peça. Manteiga. Eu tenho a manteiga aqui derretidinha, eu vou colocar a páprica. A ideia da páprica defumada aqui, uma colher de sopa vai dar bem. A ideia da páprica defumada é justamente a gente trazer fumaça, a gente trazer ideia de brasa, ideia de churrasco, sem necessariamente estar fazendo um churrasco. Ó, temos a nossa manteiguinha avermelhada e com um pincel eu vou dar um toque no cupim. Já é uma carne cheia de gordura, cheia de colágeno também, que são proteínas gelatinosas, que vão derretendo aos pouquinhos no forno e então vai ficando sensacional. A ideia da manteiga aqui é só manter esse ambiente com mais condutor de sabor, a gordura é um grande condutor de sabor e mais úmido. Então a gordura da manteiga, ela derrete antes do que da gordura da carne, mantém toda a umidade aqui enquanto a gordura da carne vai derretendo, tá? Então a manteiga ajuda isso daqui a não ressecar em nenhum momento e é isso. Lindo, demos um banho. E agora a gente enrola ele como se fosse um bombom, como se fosse um sonho de valsa aí. Enrolou, chegou aqui nas pontas, ó, e a gente fecha o nosso bombonzão. Lindo, deixa eu fazer o outro. Lindo, manteiguinha foi e a gente enrola então como se fosse um bombonzão. Ó, fecha bem o nosso cupim bombom, deixa ele bem fechado. A ideia é que a gente encapsule aqui mesmo, né, aprisione todos os sabores dentro do papel alumínio e ele vai cozinhar na própria gordura, na manteiga, na água, na água, eu digo assim, nos líquidos, no próprio suco da carne e ele vai fazer tudo aqui dentro, dentro de um ambiente com umidade, onde ele vai soltando o seu colágeno e vai ficando muito, muito saboroso. Isso daqui, você não faz mais nada. Quem vai cozinhar pra você é o forno, tá? São 5 horinhas, 160 graus. Bota e esquece, bota as 8 da manhã, come a 1 da tarde, ou bota a 1 da tarde, come 6 da tarde no finalzinho do churrasco. Super fácil, vai pro forno. Eu vou colocar no forno direto na grade, tá? Pro calor e pro ar circularem pela peça inteira. Se você achar um risco de, de repente, putz, ter um furinho no alumínio e tudo mais, você bota uma assadeira embaixo, bota uma assadeira no andar de baixo da grade e ele vai pingar na assadeira e não vai pingar no fundo do forno. Deixa eu mostrar pra vocês, por exemplo, porque eu tenho aqui, ó, uma assadeirinha embaixo e o cupim na parte de cima da grade. Pessoal, 5 horinhas de forno passaram. Eu vou pegar o cupim e mostrar pra vocês como ficou. Se manteve super bem, super bem embalado. Forno baixinho, baixinho. Por que o forno baixinho é importante, tá? O colágeno, que é essa gelatina que é muito presente nessa carne, ela quando derrete fica uma coisa super melosa, super untuosa, muito gostoso. Só que ele começa a derreter a partir de 65 graus, 70 graus. Então, a gente tem que ir na temperatura devagarzinha pra ele começar a derreter de forma devagar, pra ele não perder muita água da carne, não perder muito suco, pra ele não pegar um choque muito potente de forno, muito alto. Então, forno baixinho, ele vai derretendo devagarzinho. Por isso, é um processo lento, é uma carne ultra macia, ultra macia. Mas é um processo mais lento de cocção, tá? E aqui a gente pode ir abrindo. Olha só. Isso aqui é metade daquela peça que a gente fez. Uma parte, deixa eu pegar a outra metade. Olha como perde volume, hein? Era um negócio desse tamanho, ficou um negocinho desse tamanho. Vocês podem me perguntar, ah, por que você não dourou a carne antes? Normalmente, você faz um processo de primeiro você doura, depois você leva pro forno. Porque, sinceramente, eu não acho que precisa. Eu acho que é uma carne que a gente pode fazer mais em casa até, e mais nos churrascos. Então, eu quis fazer de um jeito mais básico, que vocês olhassem e falassem assim, não é possível que eu não como cupim. Ou que eu achava que fazer cupim era difícil. Então, eu não quis usar panela, não quis dourar antes, não quis nada. Uma coisa legal aqui que vocês podem fazer, é enganar muita gente no churrasco. Enganar as pessoas, acho que faz parte do churrasco. Pode fazer parte do churrasco. O que você faz? Você faz exatamente esse cupim que a gente fez, e você leva ele pra finalizar na brasa. Então, pô, galera, já comeu, já comeu a fraldinha, já... Aí você fala, pô, tem um cupimzinho aqui que eu tô fazendo há 10 horas na brasa, não sei o quê. Não, você fez no forno, em casa, não sujou nada. E você pega e só finaliza o teu cupim na brasa. Você vai pegar e vai levar ele já numa brasa mais alta, e vai dar um toquezinho de fogo, de fumaça, de carvão mesmo, nele, pra ficar com aquele gosto de churrasco, mas desmanchando como uma carne super bem cozida. Isso daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Com o garfo e com a colher. Fica assim, ó. Não precisa de força, de faca, de nada. Esse aqui é um cupim super bem assado, lindo, que desfia, olha como ele fica, absolutamente fenomenal. A carne ultra molhadinha, muito especial, muito especial mesmo. Tem um lance com o cupim, que a galera fala, tem uma galera que tem um preconceito com o cupim, da história do... Ah, o cupim, ele tem muita toxina, porque é onde o boi é vacinado. De fato, o boi toma muitas injeções na região do cupim, mas isso aí, sei lá, um veterinário vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas, basicamente, todos os fármacos são processados do fígado, igual a gente, né? Então, meio que pouco importa a região da onde a coisa foi injetada, o remédio, ou enfim, o que possa ter sido injetado no boi durante o processo de criação e agropecuária. O processamento de fármacos acaba sendo no fígado. Então, assim, não tem nada de toxina e mesmo o fígado bovino, gente, a gente tá falando de agropecuária, da maior tecnologia que tem, são produtos super bem cuidados. O que chega pra gente comprar no mercado, no açougue e tudo mais, são produtos de ultra procedência. Tem CIF, tem controle do Ministério da Agricultura, então é uma coisa super, super bem, bem, bem cuidada. E essa história aqui, que tem toxina porque é onde toma a injeção, tá por fora, não tem nada a ver. Isso daqui, ó, é absolutamente especial. Deixa eu experimentar. Hum, puro sabor. Bom demais. Cupim é uma carne ultra brasileira e ultra versátil. Aí você vai me falar assim, putz, o que eu posso fazer com o cupim? Além de servir assim, direto no churrasco, pode desfiar e fazer um ragu, pode desfiar e fazer um recheio de massa, como um ravioli, um capelete, alguma coisa recheada. Pode fazer um ragu que você vai comer com nhoca, alguma coisa assim. Pode fazer um sanduíche, assim, é meio que infinito o que você pode fazer. Eu tô com um pãozinho aqui, e só pra vocês não dizerem que eu fui muito preguiçoso hoje, olha que coisa linda, eu vou fazer um sandubinha rápido de cupim. Deixa eu ver. Faca, eu tô com um pãozinho de hambúrguer aqui, ó. Faca, vou colocar um pouquinho de mostarda, mostarda amarela, normal. E eu tenho umas folhinhas de agrião aqui, que são maravilhosas. Eu gosto com talo grosso. E eu vou colocar aqui também, na base, o nosso cupim por cima. Mais um toquezinho do nosso sal de parricha. E mais umas folhinhas de agrião. Olha lá, sandubinha de cupim com mostarda amarela, com agrião. Cupim feito no forno, seis, cinco horas de cupim aqui. Espetáculo. Galera, mais uma receita pra conta. Ingrediente, um produto super brasileiro que a gente tem que valorizar. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, adeus.